Eu sou o Diogo e sou a DracGum Oi? Qual é a parada que ele não está usando, cara? E aí? Tô xuxa Load Screen Prime Ah, é que eu tô vendo a L7 de pobre e a L7 de... Ah, eu derrepi Não é? 2 L7 de 1,7 é azul e preto Não, agora nós vamos voltar a luta para ele Agora, o exato justificante É os prima na tela Mal dá pra ver Teste e portal IA É, o portal está dentro da frente É, o portal de aparentena de instalação Agora que eu vi ele, foi mal aí, cara. Nossa, de boa, cara. Vai, olha a foto. Porra, eu falava a foto, todo mundo faz o mesmo botão, véi. Piso, cruza o tenor, atravessa o piso da frente. Ah, mas se der fome, tem um ainda me perseguindo aqui. Tem que fazer portal dentro do negócio, véi. Bati na porta, sério? É porque eu corria pra jogar o portal, eu tinha três pessoas na frente dele. Então... Olha o que tem aí, a casinha. Gente, e lá quando eu olhei, então? Hackeou, hackeou, sala é de baixo. Olha aí. Ah, da piscina. Minha bateria está longe do Injector Toxin! Não! Meu Injector Toxin! Como você pode deixar eles fazer isso? Como você pode deixar eles fazer isso? Não! 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 Quem pegou? Quem pegou? Fiquem em váes não! Porque o hacker está em cima pica. O que cara? Se for eu, eu estou distante. Mata os inimigos tudo ai. Ah, dá um blaze ai. Dá energia ai. Tem que ter pelo menos um inimigo vivo para isso. Ae, pronto. Vamos lifar a RP lá cara. Vamos morrer ai. Ae. Ae. Boa roda. Destrói essa bateria. Ae. Foi a caí. Agora baguei as redes, o viado. Quer ver? Ae. 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 que pega quando passa no portal tá com o speed do Rude é rápido demais é rapaz, não tem frente calma, pode fazer outro aqui é rapaz, aqui é tivesse como deixar ela ser mais rápida que ele bota o fantasma! não pra facilitar sem precisar ficar ativando nada todo mundo com o split com a aura da corrida lá ah meu doido ah mas aumenta bota mais gente doido é cara deve acumular mais de pato acumula então, coloca só pato corrosivo e o resto de aura bota todo mundo no handlock bota só o mod de speed e as auras pronto acabou é pior que funciona é depois fica aquele negócio quem vai reclamar primeiro que tá difícil controlar testar testar na próxima rádio porque a polaridade dele é o mesmo é, se você fizer na normal tem problema não testar e 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 Viu ai, pontinho em baixo Não ta aqui no canto não, direito Achei É, ta com medo de que? Ah é né? Não sei quem deu Você ta falando isso agora, todo mundo de sprint e push então Solta o Chixit meu filho Tem que ter espião coiado, cadê a espião? Alguém fez aqui Quer dizer Teve uma hora que eu estava quase pisando Esse traigão soltou um treco lá e eu VLAP Fala que esse dia foi louco Ah o cara ta até pisando Já ta até pisando Tava do lado já Oh caramba Ei Oi bicho Eu vi de longe Foi isso mesmo Caramba O cunha deu um treze Um treze velho Sai do bagulho Tô falando stop Esse rino hein, era melhor eu to vindo de rino Tô falando É, eu to vindo de rino Aí eu to vencendo a medo do rino ai se ta certo Aí Zena Porra rino, 30 anos curto caralho Fala Ai e pau Fala Fala O que vai se pôr essa energia? Vai chocar no chão? Vai enfiar no cu Fala no cara Porra, aperta porra Fala no cara Eu tô fazendo um trabalho dele E aí tem doino Deixa eu perguntar porque de repente vai que trocou Na tela né E é mano E é onde eu vi não tá mesmo o autista Ae Hão Ae Pode pode Essa é a Na fê Um, não tem como eu vou fazer aqui, cara. Vamos ver mais. Vamos ver, vamos ver. Vai lá. Vai. Tá por aí que tu... Daí, deixa eu amar o CityGrac. Não tinha sido o A. Só falta uma instância... desse jeito. Faltam um. Faltam um. Vai lá. Kion, você tá Kion, você tá? Kion, Kion, Kion! Kion, Kion! Kion, Kion, Kion... Kion... Kion, Kion! Olha lá!! Eita! Agora eu matei aqui na hora Porra Você vai? É no caminho Comendo Correndo que eu to pisando aqui Eu tenho que arredar Do lado de cá Ah Tá correndo que eu to pisando aqui O outro Volt pode ir hackeando. Você vai, John? Eu vou hackear a CC aqui. Beleza. Vai lá, Speed. Trabalha a CC ali. Ah, John Wick. Eu vi esse primeiro John. O outro é memorável. Não é massa. É, eu só não vi o 2. Já não foi, já? Passou o Zé muito bom, cara. Passou. Não conta não, conta não. Eu vou ver depois, então. Tem que contar, pô. Não tem graça. Não, não, não. Falta um enxer. Falta um enxer. Aí. Ao invés dele caçar os outros, ele é caçado. É, eu vou, eu vou, eu vou meter a CC aqui. O que o cara tá falando. Só acho que ele tem que parar com a mania de dar tiro no pé. Depois eu dar tiro na cabeça. Só para atirar lá com a cabeça. Passou. 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 Passou mesmo? É. Passou. O negócio tá ali, vai e volta. Ele faz aquilo lá para imobilizar o cara, cara. Ele choca. Ele atiu. Ele atiu. Ele atiu no pé. Aí, ele atiu. Ele atiu. Ele atiu tanto cabelo no pé dele que ele quer isso tirar. Então, é bem melhor né. E aí, Léa? Calma. Olha aí, eu tô saindo. O trampo está retratando. Tá sobrando, gente? Cuidado antes de sair do botão fala. A porra, Diogo. Como é que tu consegue segurar essa... Essa espada é muito grande, é muito grota, velho. Ai, ele é em paixão. Ei, o Speed não se pegou essa ombreira aí. É do Bolt. Prime e acesso do Bolt. Deixando-me me engano foi um Speed do Prime, hein? Um ano e meio atrás, eu acho. Eu gosto do Prime acesso, eu vou pegar, vou comprar ali. Eu vou comprar, cara, porque aí eu consigo as duas armaduras que eu quero. É. Vou fazer um combo com o Kedo e o Tide. É o que eu faço. Eu vou comprar, eu vou comprar, porque eu não consigo. Com ombreira da Exo e perneira da Tide. Passou? Tem errado ali atrás? Não. Não. Como é que eu corro reservado com a dura aqui? É porque eu na fome ele me jogou com fogo, pô. E aqui, essa Sindana que vai vir, o reservado, é muito bonito. A Misa? A do Rino. A do Rino é muito linda. É, tá ligado, tá ligado. Mas eu, tipo, cada um tem um gosto, pô. Eu não gosto dela. Eu quero comprar um Prime acesso, tipo, eu vou comprar. Não, mas tem como você comprar separado, só a armadura que vai. Eu sei, eu sei, mas eu quero comprar o Prime acesso inteiro. Tem como comprar armadura só? Tem. Só a armadura tem. Essa é, essa é, essa é a balama. R$100. Caralho. R$100. R$100. Isso no primeiro Prime acesso, né? Não, não. Não, eu quero dizer assim, no primeiro, sempre o primeiro. Num vault é mais barato. É. Mas tem uma diferença, né? É. No vault eu não tenho busca de 90 dias. No vault, a... O vault da Ender vai custar R$500. No vault inteiro. Claro que tem tudo. Vai custar 60. Vai custar 60. E como eles... Irá quebrar? Não, platina não. Só da Ender, cara. Dinheiro. Só da Ender. É, R$30. R$39, na verdade. Eu não sei quanto que vai ser pra você, queridinho. Porque eles usam a moeda normal, cara. E veem quanto que vai ficar pra você. Aqui no Brasil eles ainda consideram como se o dólar fosse R$2. É. Aí vem R$120. Bom, era o preço. Não. Não sei se vai mudar alguma coisa. Você tá falando do trote da Ender? Do vault completo. 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 Se não tiver mudança. Se não tiver mudança. Só um... Só um... Só um é oitenta. É, oitenta. Se não tiver mudança por três. Estão me baseando com vault antigo. Tá, tá. Mano, ainda vou colocar pro crédito. Não, vou colocar pro crédito. Não, não. Só pro crédito. Tá pronto, ai. Já. Tá foda de aqui. Tá louco. Eu não sei qual é o telefone do seu país, cara. Nossa. Ou se tem a opção. O que que eu moro a falar do país aqui? É o Cris. Cris mora. Eu moro aonde? Cris é lá de Moçambique. Ah não, Moçambique eu acho que é outro. É não? É o Cris. Cris R. Ah então, eu to falando da moeda. Tem que ver se tem opção ai Cris. Porque se você comprar em dólar vai sair salvado. Você pode comprar via Steam também. Botar crédito na Steam e comprar. É. Estive vivendo John Wick. Que coisa. Qual que é a moeda daqui? Não sei nem qual é a moeda que faz dele. Eu não sei nem qual é a moeda que faz dele. Não sei nem qual é a moeda que faz dele. Hummm. Milagre aconteceu que a bomba não. Não sumiu ele. Pode dar um Blast ou não? Não pode. Obrigado. Vai, R.I.P.ou sacanagem na minha cara. Ae. Sai o Jack do governo da caça e o I.A. Os suicidas de sempre. Ei, morreram tudo lá cá em baixo. Que sacanagem. Revive aí, revive aí. Ah, que legal. Alguém não pegou um Enderfiel. Tá descontando as todas uma vez. Pulse. Caralho, bastante pulse. Tá bem desligo, cara. Agora é só pulse.